DEMETRIUS DEMETRIUS Eais que realmente ? buna DEMETRIUS DEMETRIUS Aplausos Aplausos Poderá um pouco maior no Bom Surgente É isso aí. A gente está recolando, ela tem toda a trabalhar. Olha, vai de novo. Atirar, né? Travou, velho. A Ana da Bahreira, a Ana da Bahreira está acabando. Isabela, como, e eu não olhar. A Ana da Bahreira está acabando. O que é isso aí? A Ana da Bahreira está acabando. A Ana da Bahreira está acabando. Aplausos 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 Vanessa Konos Curry Aplausos 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 3, 2, 1, e vai pôr! Caiu o foco! Tchau, tchau!